Salve rapaziada, estou de volta com mais um vídeo do NBA 2K20 com o nosso modo carreira na Summer League com o Miami Heat Depois do draft do menino Malone pelo Miami, vamos enfrentar a Summer League pela frente E eu quero adiantar a vocês que no último vídeo, para quem não assistiu, tivemos uma certa... Batemos de frente com o treinador, eu resolvi ignorar ele na hora da resposta depois do treino Mas ele já chegou no quarto falando ali com o nosso parceiro Porter, que mano, ele prefere não jogar para esse treinador Se ele puder ser trocado para ele é melhor, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, que pode ter coisas engraçadinhas aí Lembrando que eu não fiz nenhuma progressão ainda no jogador, vamos continuar O jogo da Summer League, pelo visto eu não vou jogar né É isso, vai direto para o jogo da Summer League, Miami vs Memphis Grizzlies Josh Jackson, ah o Josh Jackson está no Memphis né velho É, estou no banco, olha aí no banco Ao lado do Ryan aqui Enfim, estou no banco aqui da Summer League né cara Las Vegas, Summer League de Las Vegas, da hora aqui no ambiente Errou a bandeja, vai debaio com o rebote Mano, será que o treinador não vai colocar o nosso menino Malone? Estou chocado Mano, o jogo está acabando, ele não colocou o Malone Que isso treinador Fim de papo, o treinador não nos colocou no jogo, vencemos, 104 a 92 Boa vitória aqui na Summer League Mano, não vai subir nada, porque eu não joguei em um segundo do jogo Eu ganhei pelo menos um salário ali Que isso velho, eu não entrei Mano, não vai fazer nada bem ficar tudo fechado pelo PT É um pouco mais complicado do que isso O coach e eu temos uma história Mano, nós temos histórias Mano, você conhece o coach que me cortou? Eu odeio todo mundo no momento, até que eu percebi que eles estão no mesmo E se eles me cortou e eu me cortou para uma outra equipe, como eles vão olhar? Ficou louco E você sabe o que? Isso é bom para mim Isso não é o que eu quero dizer E Ames está lutando para o seu trabalho, o mesmo que você Ele pode não gostar de você E isso é tudo bem Mas se ele acha que jogar em você vai fazer ele parecer bom Confira-me Ele não vai deixar o prédio entrar no caminho dos seus cheques Bate-papo aqui no vestiário O maluco tem um bigode chavoso, hein Tem que ser dito Salse puro De volta ao menu, cara Inacreditável, o treinador não colocou a gente no jogo Eu não vou acabar o vídeo agora não, vambora Caímos em mais um jogo da Summer League E... Não estou no time Não estou no time Enfrentando agora a base do Phoenix, né De André A estando ali Devin Booker está jogando? Não, né Não, não está, não Ah, pelo menos dessa vez ele se tocou Colocou o Malone para jogar E eu quero mostrar para o treinador que é um erro deixar de fora Tentar jogar para o time aqui, sem ficar... É forçar ou vou forçar, né Mas eu vou tentar forçar o mínimo possível Beleza, beleza O cara já meteu uma bola de três na minha marcação Vambora Não, era nada de bairro Oh, gol tênin! Impossível ter sido bloque Claramente botanin, mano Não dá para eu marcar o item não, mano O que vocês estão fazendo? E isso é usando o Bounce Pass da Perfeccion Agora, cerca de três minutos vazio na primeira quarta Che, fora Che, fora Corre para o Derrickson Força não Olha a bola forçada, o cara acertou, mano Boa! O cara ia completar a layup Vai, Tyler Hero Vai, Tyler Hero Marcado, tá marcado Lá dentro pro Eitan Adebay, eu sou mais você Sou mais você Marcado Peguei rebote, vambora O que fala? Falta! Marcar a saída de bola aqui, pressão Agora, aqui é o Carter Passa para o Johnson Ah, velho Deixa o cara passar para fazer a falta Ah, não fui Mano, não joguei Não joguei nem em dois minutos, velho Vou ter que dar uma forçada Não vai ter jeito Nossa, quase corri o passo Passo fácil Greenlight, primeiros pontos aqui do menino Malone Na Summer League Vou ter que dar uma forçada aqui Porque o treinador não quer deixar eu jogar E os poucos minutos que eu estou em quadro Eu tenho que mostrar algum serviço Se eu quiser voltar Pro jogo depois E eu quero voltar Então vou ter que dar uma forçada Vou até usar o Tyler Hero aqui também Bora Hero Leva para a Terra Prometida Boa Mano, duplo, duplo Mano, duplo screen, velho Caralho, que cobradinha, mano A tabela com o Tyler Hero Olha só Ele passou Recebeu o passe E olha como foi Para a enterrada Showtime O passe do Tyler Hero ali Na transição E a enterrada do menino Malone Isso é o feliz, ó Hum, errou Olha isso, mano Mano, esse garrafão não tem como Passe fácil ali dentro Assistência Vambora Tentar controlar um pouco mais o jogo aqui Para a gente ganhar essa partida 39 a 32 De novo O cara vai entrar, né Sozinho Ah, marcada aí Marcada aí Boa Vambora Contra-ataque 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 Na bandeja lá em cima Mais dois pontos Menino Malone Opa Pirulito roubado Passe picado Na frente Para a cravada Que jogada maravilhosa Olha só Ele fez a roubada de bola aqui no Cobo Ó Roubada meio com as pernas ali, né E ele viu O companheiro, ó Se liga que passe lindo Para a cravada melhor ainda Marcado, marcado Ah, rebote ofensivo Ainda bem que ele errou 43 a 32 Então para o Miami Vitória parcial aqui Do time na Summer League Tive um começo ali Meio decepcionante, né Jogando meio mal Primeiro quarto Mas no segundo Eu acho que eu joguei bem Fiquei com mais dois No plus minus Seis pontos Um rebote Três assistências E um steal Tá bom, né O amigo ali com o bigode Ah, tô no banco Tô no banco Treinador, me deixa jogar um pouquinho mais Treinador Só um pouquinho Humilde Me colocou aí Faltando dois minutos No terceiro quarto Mas dá pra jogar um pouco mais Ia ajudar ali Mas não tinha como Não podia deixar o meu cara sozinho Vambora Faz a parede aí pra mim Oh Aleniu com o Adebayo Showtime Chama o menino Adebayo aqui Para o pick and roll Jogadinha aqui Não deu tempo pra treinar muito Mas foi no instinto Do menino malone Sozinho, tá sozinho Cola, cola, cola Fecha a marcação Muita calma nessa hora Na marcação Não deixa passar não Deixa passar não Pula, meu filho Sai do chão Ah, olha esse rebote ofensivo Vocês não vão deixar eles fazer isso aí Que ultrapassagem Ultrapassagem na velocidade Aqui a arma Do garoto malone agora Velocidade No ataque Olha a marcação Não deixa não Tá acabando o tempo Mais Adebayo Endone não Pior ainda Tá acabando eles voando Então um free throw coming up E uma oportunidade Para um 3-point play Adebayo foi até pro banco Tadinho Vambora Chama aqui Isolation Não caiu Tô sozinho Boa Aqui rebote ofensivo Vambora Vambora Levanta no tapinha Tudo bem Ele ainda tá novo Agora outro novo ainda Não tem os atributos para enterrar Na lay-up A cara passou Já era Não pegar nunca Eu sei que minha defesa tá ruim Mas eu tenho que melhorar os atributos de defesa Ainda né Eu sei que tá ruim 10 pontos para ele Boa Passa o Derrickson Aqui é o Akkala Makira Shot from the wing Boa Caiu no wing range ali Difficult shot pro menino malone Tá feliz o garoto hein O Derrickson tá preocupado 63 a 49 Miami Heat vai vencendo aqui Vambora Vou começar aqui o terceiro O último quarto na verdade Ver se a gente consegue mostrar um pouco mais aqui Andando Andei Que isso Ah como assim mano Ah velho Olha essa transição dos caras muito rápido Difícil marcar Tem que tratar isso com velocidade também No 2001 E a parte da VEGAS Começou em 2004 E é chocante Que o summer league A gente está funcionando Caindo mais um No difficult shot Opa Ah não pisa lá fora não Animal Fui pro banco Ah fui pro banco Agora não devo voltar né Provavelmente não devo voltar Voltei faltando um segundo Ah faltando dois minutos Tá bom Humildes Mas dá pra jogar bastante Mais dois pontos Menino malone ali Tem que fazer meus números Rapaziada Tem que fazer meus números aqui Que passe bonito Ah mano Na demora do cara pra defender 69 a 60 Placado tá Apertado aqui Viria Green light Major range Difícil shot pro menino malone Aqui é o Jerome Passa para o Cobo Harrison Olha a marcação Olha a marcação Olha a marcação Cola nele Ele vai pular Ele vai ter que jumpar Vai ter que jumpar Levanta a mão Boa Bora Bora Hero 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 Vem Hero Quero jogada contigo Vambora Vambora Hero Vamos Hero Vamos Nós somos o futuro do Miami Heat Vamos Tick and Roll com ele Jogada pra enterrada Como é que eu não roubei essa bola Olha isso É muito rápido Mano Opa Pirulito roubado Hero Automatic Green light Olha a dupla que vai surgindo aí Malone Italia Hero Será? É o novo norte pro Miami Heat Hum 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 Tá vendo? Meu atributo de defesa não tá tão bom Velho Vambora 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 Light Mid Major range Mas mano Difficult shot Essa bolinha Tem que cair Né 78 a 60 Tenta roubar essa bola Ah Muito rápido velho A vida eu não consigo nem controlar o menino malone Tão rápido que ele tá Rico 75 de over Imagina mais alto Ó Ó Ó Na cravada Botando um ponto de exclamação ali Na sua partida O passe novamente do Italia Hero Viu o menino malone no contra-ataque E aí mano Na velocidade Takeover Um abraço Na cravada do menino Aí não tem o que fazer Não adianta correr atrás Já era Cravou ali Ó Saiu expressivo Ah Não vou conseguir ter mais nenhum ataque né É Acabou o jogo Acabou o jogo Vitória do Miami Por 20 pontos 80 a 60 Vitória Em cima do Phoenix Suns O menino Malone Teve um jogo interessante 22 pontos Um rebote E 6 assistências né Eu dei uma forçadinha mas Tá bom né E aí O que vocês acharam da build Agora vocês viram o jogo completo Tá gostoso né cara Eu tô gostando muito dessa build velho Mais do que da outra Tá bem maneiro de jogar É rápido demais Eles dribla muito bem Passa bem E dunca também né Muito mais do que a outra E aí Ah, sup. Como ele está fazendo? Um pouco de tears hoje. Então, nós estava fazendo pool work, então a água está camuflada. Você poderá ter que mantém o que ele está deixando? Ah, você sabe que é isso que eu faço. Eu manage. Eu vou fazer um programa para ele. Eu espero que ele seja em volta na corte por janvário. Just em tempo de regar a tal-waving crowd. Você quer um pouco de tips, man? Onde está a sua vida? Ele deve ser só esplendido, certo? Você tem um bom minuto hoje. Sim, eu tenho que ser paciente. Você precisa dizer algo, J? Você está em todo mundo, você está em todo mundo. O que acontece com a gente que eu posso controlar? Come on, você sabe que Stacey é gibberish. Não, mas olha. Há 13 outros homens no nosso roster que estão lutando para o mesmo tempo. Quando eu começar a chorar, eles vão me enxergar. Você está certo. Eu vim para mim e provei-me. Isso é o que eu vou fazer. Você está bem, J? Sim, você está bem, cara. Eu gostei. Tudo bem, pessoal. Olha, então, tip-off. 6.30 de noite. E esse prom, vamos mudar para a linha-up. Para dar mais tempo mais tempo. Então, começando agora, Kennedy, Andy, Wilson, Ashley, Simmons e Ryan, tá bom? Caralho, olha esse treinador, mano. Meu Deus do céu, cara, que isso, cara? Estou sem mais limpo. Até com meus fios, meu filho. É isso aqui pra ficar quieto sem você, olha. É playoff time, mano. Não tem nenhum distractions. O time do you planeja? Um, um, um pouco. Você tem uma hora? Eu estou bem, mano. Você está pronto? Você está lá? Você está fazendo juntos? Você sabe meu stage. Gross. Eu tenho um entrevista com a Pelicans na segunda, Você está sério? No, Stace, that's huge. You don't even want to know how she's going to turn into a monster. For real. It's just an interview, you guys. No, it's not. Go kill her. You stay Che, all right? Definitely. Let's do this. Hey, I'm going to check on you, all right? Make sure you're staying on schedule. I know you will. Hey, yo. Love you, fam. Always, man. Hey, man. Nossa, velho. Mais um episódio que acaba, velho. Mais um episódio que tá muito boa. A história é envolvente. Envolvente. O que vocês acharam? O treinador, depois de um treino, né? Ele foi ali e avisou qual seria o time titular. E acabou, novamente, depois do jogo. Medido malona aí no último jogo dessa Premier League. Vocês viram que ele jogou bem. E, mais uma vez, ele ficou no banco, né, cara? E o cara que é o titular, o... O Ryan, o mano do bigode. Ele falou, não, fique tranquilo, mano. Continue acabando com o treino. Continue jogando bem. Que tu vai conseguir, tá ligado? Ah, cara. Complicado essas situações, assim, mano. De time, treinador. É foda. Bom, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado. E, assim, sem falar, né? Claro, das cenas que teve aí com o amigo, né? E a treinadora, né, cara? Que foram, mano, sensacionais as cenas. Enfim, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, então, de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like e o seu comentário. Nos vemos no próximo vídeo aí com mais um jogo da Summer League. Que tá pegando tranco agora a carreira, hein? Valeu e fui! Tchau, tchau.